Música 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 Ai que beleza É ver de volta a toda sua bandeira Pra mostrar a essa gente O samba é uma bandeira Bandeira que você dá uma pena Ai que beleza A adolescência 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 A minha bateria da mocidade independente Não existe mais quente, não existe mais quente É o festival do Moro, a alegria da cidade Salve a mocidade, salve a mocidade Salve a mocidade, salve a mocidade A minha bateria da mocidade independente Não existe mais quente, não existe mais quente É o festival do Moro, a alegria da cidade Salve a mocidade, salve a mocidade Salve a mocidade, salve a mocidade A minha bateria da mocidade